Bem-vindos a uma prisão de segurança máxima. Sente-se, sente-se. Como tá meu peixe? Água! Eu imploro. Posso tomar algo? Você tá com sede? Aí está. Sim. Não! Santo poceito, não me deixe em paz. Derraba. Eu sou todo poderoso. Vou morrer de sede. Intervalo. Sem músicas na prisão. O quê? Eu disse chega. O ar está preso. Você tem apuros. O que você vai fazer? Já estou na prisão. Tortura rosa. Não tenha piedade. Pelo amor de Deus, por que rosa? Ajuda. Senhor oficial. O que é isso? Estou morrendo de sede. Preciso de sangue fresco. Ok. Pronto. Morda. Sério? Aí! Te peguei. Meus dentes. Essa pegadinha é literalmente a melhor. Isso é uma facada nas costas. Tchau, perdedora. Ah, sim. Eu sou o guarda mais durão. Vocês nunca vão sair daqui. Ei, você ganhou por hoje. Ei, filho. Diga lá para o papai. Oi, pai. É dia do pai. Sério? É hoje? Quer dizer, onde ela está? O que vamos fazer? Os dias do pai não são tão divertidos. Ei, o que você está fazendo? Foto legal. Hashtag no trabalho do papai. Hashtag dia com o pai. Chega. Vamos. Vou te mostrar uma coisa. Esse é o seu avô. O maior diretor. O cara mais durão de todos os tempos. Incrível. Quem é esse? Você está falando sério? Sou eu, o seu pai. Ah, é certo. Me faz lembrar de algo. Sou eu. Praticamente o diretor mais rigoroso. Estou destinado a me tornar o maior e mais influente diretor. O quê? Esse sou eu. O policial mais legal de todos os tempos. Pai, não parece legal? Chega. Você vai ficar de castigo. Onde ele foi? Uau, o carrossel. Uau, tem um monte de coisas fascinantes. A coisa da impressão digital. Que legal. O quê? 100% compatível com o criminoso mais perigoso? O que é isso? Eu deveria deletar isso. Não toque em nada, ok? Venha comigo. É Bandinha. A criminosa mais séria de Nevermore. Prazer em te conhecer. Você mereceu. Eu sempre quis conhecer você. Eu assisti o seu show. É você de outro mundo. Adivinhe qual mão você está apertando. Uma mão se encarnada. Respira em fundo, filho. Olha, esse é o caso dela. Pernas macias e fofas ficam ótimas em você. Que se você acordou? Não, não, não. Não estou com vontade de cortar o cabelo. Está tudo bem. Eu não consigo ver. Socorro. Ah, sim. Essa foi difícil. Ela é uma má influência. Você entendeu agora? Vamos continuar andando. Ela é uma vampira. Uau, você é tão fofa. Oi, eu sou o Damon. Não é sangue fresco? Silêncio. Nada de flerte. Você tem que ver o que ela faz. Qual lado que dói? Esse. Abra a boca. Diga. Ah. Isso é emocionante. Tanto drama. Ah, desculpe. Eu não tive a intenção de estragar. Seguindo em frente. Espere. Você se sujou. Lindo. Vamos. Tenho medo de dar uma olhada. Aqui está o próximo criminoso. Isso é demais. Eu estou fora daqui. Pare. Tem um esqueleto. Você está olhando para o lado errado. O criminoso está bem aqui. E você? É ela? Ai, que coisinha fofa. Ela também é uma ameaça. Veja o que ela faz. Comida, comida. Eu quero me juntar. Bom apetite. Oh. É a Jéssica. Você vai pagar por assassinar a minha melhor amiga. Você mesmo, viu? Venha. A prisão contém os criminosos mais violentos. E é por isso que você tem que ser duro com eles. Está claro? Aqui. Ok. Ai. Minha mão. Você é uma causa perdida. Ah, pai. Como que eu faço para conseguir um donut? Ah, donut. Obrigada, querido. Oh. Eu estou mal. Eu preciso de um momento. O remédio funciona, que é uma maravilha. Bem, bem, bem. O jovem gênio está aqui. Ah, papel higiênico. É uma serpentina. Preciso de papel. É urgente. A chave. Socorro. Por favor. Eu não me sinto bem. Estou sufocando. Só um segundo. Aguente firme. O que eu faço? Devo levá-lo até o aquário? Você consegue respirar? Que ingênuo. Ai. Ai, 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 ai. Isso foi muito fácil. O quê? Abra nossas telas. Está enchendo sair, sereia. Ou pelo menos eu. Ah, me dá um segundo. Você precisa das chaves? Opa. Eu deixei cair. Joga aqui. Eu não consigo alcançar. O quê? Minhas chaves. Definitivamente algo está acontecendo. Sereia? Bem no seu mundo. O quê? Você? É isso. Já chega. No momento que eu colocar as minhas mãos em você. Cadê a chave? Gente, apertem o botão de curtir enquanto ainda podem. Me ajudem. Venha. Mas certifique-se de que esteja bem lavado. Ufa. O quê? Ei, lindo. Você sairia comigo? Você está falando comigo? Ah, sim. Lindo é meu nome do meio. Ei, o que é isso? Ah, sim. É isso. Vamos, abra. Ah, sim. Vem aqui. Que tal um selinho? Que tal almoçar? Ah, sim. Ótimo plano. Eu poderia usar as chaves. Pare. Nem nos seus melhores sonhos. Não sonhe isso na minha prisão. Vamos, vamos. Fique aqui. Estude os casos. Chega de travessuras. É. O que você quer dizer com um criminoso à solta? Pai, onde você está indo? Você está no comando. Ok. Chato. O quê? Sério? Esses são os casos deles? Ah, que entediante. Eu sei como consertar isso. Senhoras, venham. Vocês deveriam tirar fotos decentes? Fiquem aqui. Vocês terão uma sessão de fotos legais. Pronto. Sério. O quê? Não. De novo. Mais paixão. Não. Algo está errado. O que há com vocês, meninas? O que está me dando? Ah, eu já sei. É isso. Um pouco de glamour não faz mal a ninguém. É disso que eu estou falando. Oh, pai, o que você acha? Ficou ótimo, né? Eu fiz um ótimo trabalho. O quê? Cadê a vampira? Ela está solta. Ok, tudo bem. Eu posso entrar sozinha. Legal. Você. Pai, eu só tive boas intenções. Você. Não, pai. Por favor. Pelo amor de Deus. Ai, que ódio. Trabalhe mais, soldado. Você tem uma lição a aprender. Eu tenho controle sobre tudo. Oh, oh. Ei, filho. Ei, pai. Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Certo. Sim. Você está agindo mal? Essa não é a maneira de se conter. Desculpe, senhor. Zumba. Arrume seu cinto. Mantenha as costas retas. Ai, pai. Vamos. Vovô. Ei, vovô. Meu neto. Tente dar uma boa olhada em você. Você está bem, garoto? Mas sabe, ele me fez limpar esse lugar. Ele fez? O quê? Eu? Não, não fiz isso. Foi outra pessoa. Trabalhe mais, soldado. Meu tesouro. Ai, o vovô tem uma surpresa pra você. Vovô. Aqui. Uhul. Obrigado, vovô. Estou livre. Alarme. Fuga de presos. Vá buscá-lo. Vamos. Perseguição. Vá em frente. Posso pegá-lo em um segundo. Vamos, pai. Anda logo. Essa é a minha chance. Mãozinha. Tem que experimentar algo. Capitão Damon. Viseiras não são minha praia. Não é meu estilo. O que há comigo? Sai de cima de mim, mãozinha. Eu não vou fazer isso. Você pode me substituir. Excelente. Obrigada, mãozinha. Deveríamos ir. O quê? Nananá. Nananá. Viva estou. Viva estou. Desculpe, pai. É hora de uma caçada de verdade. Aqui está ela. Minha sereia. Peixe, vem para o papai. Uma escova de cabelo é uma isca perfeita para uma sereia. Uma escova. Uma escova. Uau. Ela caiu. Fim de jogo. Você vem comigo. Me deixe ir. Caldas são meu bicho de estimação. O ritual está rolando. Eu te invoco, Huggy Wuggy. Abram portões da escuridão e mostrem-me o monstro. O jantar fresco está chegando. Não no meu turno, vampira. Você quer parar de morder as pessoas? Quem? Eu? Eu só queria fazer cócegas nela. Tchau. Para, morcego. Eu odeio aranhas. Uau. Obrigada por me salvar, Homem-Aranha. O quê? Sou um grande fã. O que está acontecendo aqui? Não é óbvio? Estou te sequestrando. No saco, dentuça. Meu coração pulou uma batida. Tudo bem, chega. Bem, todos estão aqui. Como você ousa? Nos solte. Ah, chega de lamúria. Estou deixando vocês todos pequenininhos em um momento. Vocês serão a cereja do bolo da minha coleção. Não tem ideias. Não queremos isso. Vira o raio até o fim. E vamos lá. O que aconteceu? Hã? E foi só isso? Por que não está funcionando? Ah, não está plugado. Deus. Não consigo alcançar. Ei, Homem-Aranha. Vem cá. Me ajude. Tudo bem. O que eu faço? Conectar? Isso, ótimo. Te devo uma aranha. Volte. Bem, eu posso voltar a fazer minhas coisas de vilão. Para onde foi todo mundo? Parem! Gente, se abaixem! Onde está todo mundo? Por que essas caixas gigantes estão aqui? Agora faz sentido. Meu raio estava definido para o máximo. Quem fez isso? Tudo bem. Vamos brincar de esconde-esconde. Vamos escolher uma ferramenta. Um grampeador? Alfinete? Você está brincando comigo? Alfinete será. Quer dizer, tão pequeno? Tenho uma ideia. Obrigado, maximizador. O jogo está começando. Bem, por onde eu começo? Com qual caixa devo ir? Tenho-se espinhoso. O quê? Não bateu em ninguém? Isso é estranho. Meu senso aranha nunca me decepciona. Estamos sem alfinetes. Que pena. O que é isso? Ai, é piado. Pronto, cortei meu dedo de aranha. Consigo sentir sangue. Oi? Por favor, não me coma. Gostoso demais. Obrigada. O que vem a seguir? Ah, sim. A manopla de Thanos. Ai. Cabe como uma luva. Qual caixa eu destruo? Você? Ou você? Ou você? É você? Eu escolho batatas fritas. Rosa? Não é isso que você pensa. Eu te achei, Vandinha. Não, eu não quero ser fofa e pequenininha. Tarde demais. Ufa. Eu não quero ser fofa. Eu não quero ser fofa. Eu não quero ser fofa. Tive sorte de novo. Graças a Tritão. Não fui eu. Poxa, você é enorme. Ah, Vandinha Minúscula. Vem cá, pequena. Você pertence à minha coleção. Vandinha, cheque. O que eu escolho a seguir? Ah, um lutador. Tá bom. Seis, sete, oito. Nocaute. Temos um vencedor. Parabéns. Você não tá esquecendo nada. Tem que nocautear a caixa. Vamos, cara. Eu acredito em você. Você é bom. Isso. Tô mandando esse cachorro quente de volta pro quiosque. Espera. Temos um novo campeão. Campeão. Ah, cara. O que vem a seguir? Pense mais, Giovanni. Quem é que está me espiando? Ah, droga. O que eu faço? Ele me viu. Com certeza tem alguém. Vejamos quem é. Ah, meu melhor olho. Você vai pagar por isso. Milho? Mais pra quê? Ah, óbvio. Oh, oh. Eu peguei. Pegando meu blaster. Fogo. Ah, sim. Está quente. E pipoca em cima disso. Muito quente. Caramba. Eu odiaria me afogar em pipoca. O que está acontecendo lá dentro? Molezinha. Peguei, sereia. Agora você é minha. Peguei, sereia. Prepare-se para ser do tamanho de girino. Isso. Deu certo. Que peixinho pequeno. Ai. Não se atreva a fugir. É uma amadilha. Temos que sair daqui. Ah, exatamente. Ora, ora, ora. Quem é o próximo? Espere. Eu tenho minhas teias de aranha. Ei, senhor vilão. Estou aqui. Procurando por mim. O quê? Ah, homem-aranha. É aí que você tem se escondido. Surpresa, surpresa. Ah, eu não consigo ver. Ei, garota vampira. Temos que ir. Sai. Aqui estou. Corre. Aranha. Não perdeu nada? Ah, é? Isso é meu? Pare. Use a cabeça. Pessoal, nos ajudem a fugir do Giovanni. Comente abaixo. Quanto maior o comentário, melhor. E os fones de ouvido. Meu Deus. Caixas novas? Tá bom. Acho que é seguro. Eu curti. O quê? Acabou o som? Tudo bem. De volta ao trabalho. Em que caixas eles estão escondidos? Ah, eu tenho uma ideia. Essa é minha mosca da sorte. Vamos fazer um churrasco com mosca. Adorável. Eca! Que nojo! Isso cheira tão bem. Hora de caçar. Não pode me ver. Eu sou uma aranha invisível. Uh! Uma guloseima crocante. Você está pronto para encolher a aranha? A mosca também vai cair. Como quiser. Bom apetite! Só falta a vampira. Onde ele está? Sem dúvidas. Ele está lá. Ah, não! Ele vai me encontrar. O que está demorando tanto? Isso! Agora estou em alerta máximo. Toda a desespera está me matando. É chato. Caçador, estou aqui. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Bonjour! Vampira? Ah, vampira! Aqui! Atira! Estou pronta! Peguei! Minha vampirinha minúscula. Minha preciosa. Psicopata! Psicopata! Por que você encolheria vampiros normais? Isso é imperdoável. Ah, você é tão pequena e brava. Fofinha. Ai, meu pobre dedo. Fique aqui. Agora minha coleção está completa. Adorável. Onde está o pichu? Onde está o pichu? Saiu pela ventilação? Eu vou te pegar. Os pokémons estão perto. Aqui estão eles. Muahaha! Vou pegá-los. Ai! Aumentando as apostas. Ixo! De jeito nenhum. O meu vai vencer. Divote! Luta! Luta! Ué! Ele é um cazador de pokémons! Corre! Por que todos gritam assim? Eu sou sensível! Poxa, onde estamos? Sua parada! Que lugar é esse? São muitas caixas. Cadê o pichu? Pichu? Aqui mesmo! Estão congelados? Escondam-se em caixas tapados. Justo! Vamos brincar de esconde-esconde. Oh! Deve haver alguém. Por onde devo começar? Um martelo. Vamos brincar. Onde vocês estão? Pessoal! Adivinhem quem vai ganhar esse jogo de esconde-esconde. Comente o nome do vencedor abaixo. Fim de jogo. Ha 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 ha! O quê? Ninguém? Que descalabro! Não tem pokémon. Ou seja, estão em outro lugar. Ufa! O jogo continua. Opa! Opa! É muito confuso. Eu preciso de um buraquinho na caixa. Pronto! Pronto! O que eu escolho? Ah, sim! Uma dinamite! Quem está afim de uma TNT? Ah, não! Divote, você pode pará-lo. Ah! Por que você cuspiria na minha cara? Minha dinamite! Minha dinamite! Não vou recuar! Onde você está se escondendo, meu futuro pokémon? Tenho que prender a respiração. Espero que você apenas passe. Opa! Aqui está! O ronco da vitória! Preciso de um chamariz. Ah, sim! Peguei! Ai, todas as vezes! Poké-Gui é a melhor comida de pokémon. Que cheiro é esse? Poké-Gui! Deu certo! Pichu? O que foi? Estou no meio do meu almoço! Agora você é meu! O coitado caiu! Pichu! Eu sinto muito! De jeito nenhum você pode escapar! O que vem a seguir? Não? Sim! Vou me preparar dessa vez! Uau! Aqui está o laser! Isso! Ele me torna invencível! Pois bem! Quem eu vou fatiar? Pense, Jiggly! Pense! Mantenha calma! Ah, eu escolho você! Tchau, Mickey! Não vou cantar outra música! Pensando bem, você pode me ajudar! Onde você está? Ah, aqui está uma pista! Quê? Vazia de novo? Então por que o microfone está aqui? O pokémon me enganou mais uma vez! Acredito que descobri onde está o pokémon! Espíritos Pokédex sagrados! Por favor, me salvem! Por quê? Por que não funciona? A bateria acabou? Bem, mas que... Encomendar a espada no AliExpress foi uma má ideia! Obrigada por cuidar de mim! Tá bom! Vou com o manã! Mãos pra cima! Certo! É pra mim! Hahaha! Um, dois, três! Prontos ou não, aqui eu atiro! Eu não! Eu te imploro! Por favor! Espero dar um tempo! Ah, sim! Uma cata aos pokémons! Então, quem temos ali? Eu não posso fazer uma pausa uma vez na vida! Haha! Tem alguém vivo? Você, meu pobre pokémon! Sinto muito ter atirado em você! Mil desculpas! Aham! Você vai ficar aqui! Bem, vamos em frente! Uh, essas orelhas me lembram algo! Só pode significar uma coisa! Chiu! Não assuste, Diglepuff! O quê? Não há nada além de orelhas? Onde está o resto? Ah! Aí! Ei, Rishu! Você tá aqui? Ah! Olá! Por aqui! Vamos sair daqui! Pokémons, não há escapatória! Parem! Ufa! Novas caixas! Escolta-se! Sai daqui! Eu cheguei primeiro! Malvada! Está segura? Ah, droga! Por favor, não se aproxime! Eu tenho um plano! Preciso de uma guitarra elétrica! Vamos lá, estou esperando! Vivo o rock! O quê? Eu já ouvi isso antes! Essa é a minha música! Não, não, não! Mão momento! Não! É uma má ideia! Não! Não! Não, por favor! Isso é insuportável! Ah, sim! Bravo! O show acabou! Fique aqui! Não! Depende de mim! Ah, cara! Onde ele poderia estar? Ei, pessoal! Em que caixa vocês acham que nosso Rishu está escondido? Cacto, banana, uva ou maçã? Onde está Rishu? Comente abaixo, fechado! Que barulho é esse? Devolvo o aspirador e saia! Isso é limpeza! Nunca ouviu falar? Saia do meu jogo! Vem! Cuidado, último Pokémon! Vou te sugar em um segundo! Ah! A banana está vazia! Vou fazer a maçã! Nada também! Por que não está funcionando? Rishu! Você pode se defender! Ah! Está certo! Uva! Sai, Rishu! Eu sei que você está aí! Tá bom! Aqui vai nada! Vamos lá! Pra que tanta agitação? Pra onde ele foi? Por que está vazio? Onde está o Rishu? Tá bom! Você não está esquecendo nada? Não, 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 não! Aí está! Não! Por favor! Tchauzinho! O Pokémon saiu por cima e o vilão está atrás das grades! Tchau, perdedor! Não vou deixar isso passar! Que diabos é isso? Vocês têm a chance de adotar um Pokémon! Vamos lá! Fiquem à vontade! Qual Pokémon essa sortuda vai pegar? Senhores, façam suas apostas! Mexa-se! Quem está aí? É o bebê Pichu! Coisa mais fofa de todas! Você será meu Pokémon favorito! Serviço especial Pokémon! Estou confiscando o seu Pichu! Me dá a Pokébola! Não! Se esconde, Pichu! Não vou desistir do meu Pokémon! Vamos ver sobre isso! Ah! De onde veio isso? Pedril! Esconda-se se puder! Minha arma secreta! Todas essas Pokébolas pertencerão a mim! Isso é horrível! O que ele vai fazer com todas as Pokébolas? Sou um gênio! Ei, Bedril! Você vem? Não vou! Ei, Bedril! Olha o que eu tenho! Um lanche! Ah! Minha mosca! Nham, 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 nham! Ah! A última Pokébola! O quê? O quê? Nada não! Boa sorte, pessoal! O cara é um esquisito! Vou te salvar, bebê! Ufa! Onde ele está? Aqui! Meu tesouro redondo! Pokémon, eu escolho você! Hã? Que bebê? Quem é você? Vejamos... Ah! Diglypuff! Parecida! Muito bom! Ei, Digly! Onde você está? Não! Pular na cama é um não-não! Esse é o seu lugar! Olha! Uma cama macia para Pokémons! Que fofurinha! Boa noite, humano! Boa noite, Digly! Hum, isso é bom! Acorda, Diglypuff! Oiê! Eu não tinha ideia de que Pokémons cresciam tão rápido! Ahá! Minha nova coleção de Pokémons! Aqui está mais um! Bonita! Incrível! Isso! É o Pichu! Pequeno encrenqueiro! Ah, não! Não tem nada! Onde está a Pokébola? Diglypuff? Bedrill! O jantar acabou! Você tem que encontrar a Diglypuff pra mim! Acredito que sei onde ela está! Psicopata suspeito! Ele tem o nosso pokémon! Desenho! Já! Vamos! Me mostre isso! É isso! Ok! Está voltando pra mim! Parece muito com ele! Continue! Parecido? Sim! É ele! Você está tão acabado! Você se reconhece? É! Legal! Ah, comida! Por favor! Comer! 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 Obrigada pelo café da manhã! Bom apetite pra mim! Calminha aí! Você pode se engasgar com isso! É tão bom! Tchau! Tchau.